Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, vamos começar falando sobre segurança, né? A gente tem aí o novo secretário de justiça, Edilson França, que chegou com uma ideia nova e que muita gente está ainda tentando entender essa proposta. Ele quer retirar alguns presos dos presídios e colocar tornozeleiras para fazer o monitoramento deles enquanto eles estejam nas ruas, se apresentem nos presídios e voltem para as ruas. Você acha que isso pode dar certo? Não tenho a menor dúvida que o sistema da tornozeleira eletrônica é eficaz para fazer justiça a quem merece justiça. Vamos lá. A gente está na maior crise do sistema prisional do Rio Grande do Norte. Tem pouco mais de 4.200 vagas nos presídios, mas vagas assim, que nem curral, porque não tem aquelas condições mínimas de higiene que deveriam ter e de população, porque são mais de 7.500 presidiários. Portanto, mais de 3.000 além daquela quantidade que deveria estar nos presídios. A tornozeleira divide opiniões, é uma medida polêmica, mas vamos lá. Nesses 7.500 presidiários, tem algum, um pelo menos, que já está perto de cumprir a pena, que nunca criou dificuldade, que recebe a visita de seus familiares normalmente, que está pronto para a ressocialização. Será assim, em 7.500 presidiários, tem um nessas condições? Se tiver, ele merece a tornozeleira. Tem dois? Três? Quatro? Quantos? Depende do sistema fazer uma avaliação para não se chegar àquela outra situação que a gente vê com a certa regularidade, de presos que conseguem ficar no semiaberto, utilizarem os momentos em que estão nas ruas para voltarem a delinquir e cometer crimes. Mas, aí é falha do sistema de dar um direito de semiaberto a quem não tem, ou de não monitorar para que não volte a delinquir, ou, e principalmente, de manter os presídios quem tem direito do semiaberto ao semiaberto, e, no caso, a tornozeleira, que já está sendo adotada em vários estados brasileiros. Uma tornozeleira dessa não custa nem 300 reais. O custo de um presidiário dentro do presídio é, muitas vezes, superior ao da tornozeleira. E eu acredito que, se fizer, nessa crise, um cadastro, um censo, para levantar quantos são, quais são, fortalecer, até ampliar, se for necessário, a defensoria, com acompanhamento da OAB, poderia, até no momento desse, do mutirão de cadastramento e tudo, pegar estagiários aí dos cursos de direito, de assistência social, para fazer um levantamento, para resolver isso. Porque são várias frentes que têm que ser atacadas simultaneamente, nesse momento, para poder debelar essa crise e, depois, ter um sistema funcionando de maneira satisfatória. A tornozeleira é apenas uma dessas medidas. E, talvez, tenha chegado o momento de, não é colocar nas ruas, é de colocar junto aos familiares e, principalmente, tirar dessa máquina de produzir bandidos, que tem sido o sistema prisional brasileiro, pessoas que cometeram um crime e que estão pagando, perante a justiça, por esse crime, muito além da medida, quando, tendo condições de uma tornozeleira ou de um sistema aberto, pela crise, por essa generalização que se faz, de que bandido tem que estar lá e, nas condições piores possíveis, não soltar, é que muitos estão sendo, digamos assim, punidos, além da medida. E a tornozeleira que seja bem-vinda.